Eu pensei em nem comprar arrumas de fogo e rir Só para chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão da sua união Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Na casa e ser comigo numa noite de voar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Caralhe-se comigo na igreja do papel Segurando como queiroa de mel Diga sim pra mim Siga-me Eu pensei em escrever alguns poemas Só para adorar no seu coração Eu sei, já não há mais razão da sua união Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de voar Ou na manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja do papel E sinto branco como queiroa de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Yeah, 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 yeah Diga sim pra mim Diga sim pra mim Uma alegria, a felicidade vem todo Eu toquei uma casinha tão modesta Eu sei que você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Te darei, meu amor Então case-se comigo numa noite de um mar Ou na manhã de um domingo a ver a mar Que é assim comigo Case-se comigo na igreja do Mar Leão Vestido branco como perua de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Diga sim pra você Case-se comigo Case-se comigo Casa-se comigo Meu amor Casa-se comigo Casa-se comigo Casa-se comigo Meu amor Vem Vem casa-se comigo Casa-se comigo Casa-se comigo Por favor Por favor Caso-se comigo Caso-se comigo Caso-se comigo Meu amor Agora 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 Obrigado.